Fala, pessoal! Seguinte, mais um vídeo super legal pra ajudar você nos seus estudos. Deixa eu te perguntar, como é feita a combinação das disciplinas que você faz? Já coloca pra mim aqui abaixo antes do vídeo começar. Seguinte, antes da gente começar esse vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Costa, sou policial e também sou professor para concurso há quase 10 anos, aprovado nas duas carreiras mais concorridas da Polícia Civil, e tô aqui pra ajudar você. Mas antes de eu te ajudar, não esquece do like e dá um likezinho pra nós. Por favor, só clica no joinha, já me ajuda pra caramba e deixa aquele comentário força e honra, depois você comenta mais. Deixa eu te comentar, não tem problema não. Deixa eu te falar uma coisa. Um aluno esses dias perguntou pra mim, que falou assim, Luizão, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma regra pra combinar disciplinas? É isso que ele me perguntou. Existe uma regra pra combinar disciplinas? E isso me fez refletir bastante. Por quê? Eu fui aprovado pra investigador, fui aprovado pra escrivão. E eu lembro que eu deixava pra estudar sempre matérias parecidas. Então eu estudava assim, ó. Direito penal e processo. Direito constitucional e direitos humanos. Informática e assustínio lógico. Leia orgânica, leis e criminologia, por exemplo. Eu fazia essa combinação. Só que eu percebi uma coisa. Sabe o que eu percebi? Olha essa sacada aqui. Pega essa sacada e coloca em teste. Vai funcionar. O que eu percebia? Que, por exemplo, direito constitucional e humanos é muito parecido, velho. Algumas vezes você vê uma disciplina dentro da outra, praticamente. Quando você for usar, você vai entender por que eu tô falando isso aí. Então, o que que acontece? Eu comecei a perceber que a minha mente, como eu estudava lá, às vezes, 4, 5 horas ali, líquidas, a minha cabeça ficava, dava a impressão que tava cheia. A primeira coisa que eu quero te dizer é que o cérebro, e eu quero que você aprenda o que eu vou te falar aqui agora. O cérebro não tem limite máximo pra colocar conhecimento. Então coloque, não fica com medo, não. Aí é muita coisa. Não, deixa doer mesmo, que às vezes é bom. Eu vou te falar uma coisa aqui. O que que acontece? Eu, no caso, comecei a ver que eu tava ficando muito cansado. Falei, caramba, o que que tá acontecendo que eu tô ficando muito cansado? O que que tá acontecendo? Fiz exame, tudo certinho. Cara, é... Minha vida familiar, amorosa, tudo certinho. Falei, caramba, o que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? Aí, fui conversar com um amigo meu, com um custeiro bem mais experiente que eu. Inclusive, ele foi aprovado na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária. Hoje, ele é promotor de justiça. Eu fui conversar com ele e falei, cara, é... Deixa eu perguntar o que que tá acontecendo. Ele falou, velho, vou te dar uma dica. Uma dica de ouro. Falei, pô, pô, diga aí. Ele falou, Luizão, às vezes o nosso cérebro, ele cansa de ver mais do mesmo. Ele saca que é mais do mesmo. Então, ele precisa de renovar. O que que é renovar? Se eu tava estudando direito penal, por exemplo, eu estudava uma matéria que não tinha nada a ver. Por exemplo, informática. Se eu tava estudando direito constitucional, na sequência colocava raciocínio lógico. Então, eu fiz algumas trocas de disciplina, o máximo que fosse diferente da outra. Por quê? Pro meu cérebro entender que era uma coisa totalmente nova. E eu percebi que isso, inclusive, começou a me gerar uma certa empolgação, uma certa motivação. E eu comecei a cansar menos. Comecei a cansar menos. Cara, eu achei incrível, porque assim, tudo que eu sempre falo assim, sabe? Cara, eu não condeno ninguém, mas eu acho assim, que quando você vai pro concurso, quando você vai pra prática, é quando você realmente conhece a realidade de um concurso. E o fato de eu querer ter sido policial, de eu ter me tornado ter sido aprovado nas carreiras mais concorridas, fez com que eu fizesse vários testes. Porque, digamos assim, eu tinha pouco tempo quando eu decidi estudar, então eu tinha que fazer teste. E um dos testes que eu fiz foi esse aí. E eu comecei a perceber que a minha energia melhorou e aumentou bastante. Então, eu vou querer que você faça isso, teste, e volte. Manda uma mensagem pra mim lá no meu Instagram, arroba Prof. Luiz Costa. E aí você vai me dizer se aumentou ou se continua a mesma coisa, certo? Então, além dessa troca que eu fazia de disciplinas, eu comecei a estudar em horários diferentes. Como assim, horário diferente? Eu vou te passar uma sacada aqui, cara, mas essa é a sacada de ouro. Essa é a melhor de todas. Eu, isso eu aprendi na faculdade de Direito. Então, eu fiz uma faculdade de Administração, fiz um MBA na Getúlio Vargas, e depois fui cursar a faculdade de Direito. Beleza. Na faculdade de Direito, o que acontecia comigo? Eu sempre tirava, a matéria é muito difícil, eu tirava oito. E tinha uma menina lá que tirava dez. Aí a matéria é mais difícil ainda, eu tirava nove. Ela tirava dez e meio, somando um trabalho. Quando eu tirava dez, a menina tirava doze, somando mais coisa. Eu falei, caramba, o que essa menina tá fazendo? O que acontece? Como que ela tá fazendo isso? E aí eu tive a humildade de chegar pra ela e perguntar. Eu falei assim, querida, como que você faz isso? Conta pra mim como é que você consegue sempre tirar nota mais alta que a minha. Será que o seu QI é mais elevado? Será que eu, né, meu QI, será tá abaixo do normal? E ela falou assim, Luiz, eu vou te dar uma dica. E eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, que horas você estuda? Eu falei, cara, eu estudo à noite. Chego em casa dez horas e eu vou estudar, fica até meia-noite, uma hora estudando. Ela falou, então, se liga, quando você chega em casa à noite, você tá cansado, você tá destruído, a sua mente tá cansada, seu emocional tá abalado. Ela falou assim, cara, a melhor coisa, eu vou te dar essa dica, pega essa dica. Ela falou assim, vá dormir. Olha que dica legal, vai dormir. Olha que dica sensacional. Ela falou, vai dormir. Por que ela falou pra mim, vai dormir? Quando você dorme, então, a sua cabeça faz igual a memória RAM. Ela zera. E você acorda com a cabeça limpinha. Então, ela, vamos supor, em vez de eu estudar, por exemplo, dez, onze, doze, uma hora da madrugada. Imagina que eu entrava às oito no trabalho. Então, em vez de eu estudar das dez da noite a uma da madrugada, eu comecei a acordar quatro horas da manhã. Então, eu acordava quatro, vamos supor, obviamente, eu acordava até um pouquinho antes, tá? Aí você estuda cinco, seis, sete. Se você for analisar, você dormiu a mesma quantidade de horas. Agora, você vai ter que acordar mais cedo. E isso, eu vou te falar, não é fácil. No começo, é horrível. Por isso que eu usava técnicas até pra isso, cara. Sabe o que eu fazia? Eu pegava o meu celular, colocava lá na cozinha, um despertador chato. Ou seja, aquele despertador que se você não for lá e apertar, ele vai acordar a casa inteira. Colocava a máquina de café só pra apertar o botão. E aí, o celular despertava e já falava, puta, vai acordar a sala inteira. Só que eu tinha uma regra, eu não podia voltar pra cama. Se eu tivesse com sono, eu ficasse parado lá, mas voltar pra cama, eu não voltava. Eu ia lá, apertava o botão e ficava igual um zumbi lá, parado do lado da máquina. Eu tomava café, tchum! E aí, ia recobrando a consciência e sentava pra estudar. Aí, acordava, tipo, três e meia, pra começar a acordar, pra estudar as quatro. Aí, acordava das quatro, quatro, cinco, seis, sete. Aí, sete horas, ia parar, tomar banho, tomar café, pra ir pro trabalho oito horas. Então, era isso que eu fazia. Ela me ensinou a fazer isso. E as minhas notas na faculdade subiram muito, 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 muito. E pra concurso, pra resolver questões, também muito, 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 muito. Então, até isso, tem que pensar. Qual que é o melhor horário, horário que a sua cabeça mais vai absorver conteúdo? E tem gente que fala assim, ah, mas acordar cedo é complicado. Aí, dormir tarde também é. Então, você vai ter que correr atrás, fazer um mega cronograma certinho, pra verificar quantas horas você tá dormindo, pra você equalizar essa conta. Mas, se você vai dormir a mesma quantidade de horas, tanto faz se acordar mais cedo e dormir mais tarde. Deixe você durma a mesma quantidade de horas, meu filho. Então, essa é uma sacada muito fera, muito fera mesmo que eu tô passando pra você aqui. Então, as sacadas que eu tô querendo dizer pra você aqui hoje é mescle disciplinas e me diga se isso tá melhorando, aumentando ou mantendo a sua energia. E faça essa sacada de inverter o horário. No começo, vai ser complicado. Você vai ter que fazer umas duas semanas, pra aí você sentir o que tá acontecendo. Tá? É igual dieta. Não é assim, ah, você começa a fazer dieta hoje e amanhã você já, ah, que você vai acordar magro. Isso aí, se você for retardado, isso não vai acontecer. Você vai começar hoje, cara, eu falo pra você, porque eu já fiz dieta hoje, eu tô meio gordo, mas na época que eu fazia dieta certinho mesmo, era... Eu demorava dois a três meses pra começar a ver os resultados. Então, você tem que ter paciência também, meu filho. Não fica apavorado aí, achando que, ah, eu comecei hoje. Você tem que estar sabendo que não, tudo leva um tempo, cara. Tudo leva um tempo, você precisa dar tempo ao tempo. Então, obviamente, você pode aumentar a pressão. Aumentar a pressão. Mas você tem que saber que tudo leva tempo, não é nada do dia pra noite. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você também ainda não me segue nas redes sociais, até tava esquecendo isso aí, de um... Ó, me segue lá, arroba Profilis Costa, no Instagram, arroba QG Concurso. Manda um joinha que você viu esse vídeo. Porque como é que eu sei que o vídeo tá rodando e que vocês tão gostando? É quando você assiste o vídeo. E você vai falar, Luizão, assistiu o vídeo. E se você quiser ainda, tira um print, posta nos stories lá e me marca, cara. Que daí eu reposto e a gente troca uma ideia lá também. Beleza? Não esquece do like, daquele comentário, força e honra. E vamos juntos aí buscar o seu distintivo. Beleza? Tamo junto.